Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo de FIFA Ultimate Team rumo à primeira divisão. No último vídeo, infelizmente, conhecemos nossa primeira derrota com os gols ali dos 90 minutos e o empate também com o bom e velho bug dos 45 minutos. Vamos para mais uma batalha aí, vamos ver o plantel do nosso adversário. Ele que vai vir aí com classificação 82, entrosamento 100, com Higuaín lá na frente, Palácios, Pirlo, então com Guarim, De Rossi, com Mertens. Então vem com um time ali bastante forte. Vamos para mais um início de papo aí, Chaves FC versus Ratoeira City. Espero que possamos conseguir mais uma vitórias. Vamos que vamos aí. Lá vem o adversário com o Palácio. Palácio já passou no meio de dois, sobrou e tira as pelicueta. A bola sobrou novamente para Palácio. Palácio já cruzou para Higuaín. Gol! Que gol relâmpago, galera. 1x0 aí para o adversário. Lá vem novamente o adversário, tira de um terra. Que zaga desgraçada. Já vem Guaí, bateu. A bola passa por perto, olha. A zaga toda batendo cabeça, galera. Lá vem o adversário novamente com o Palácio. Já emendou ali na ponta direta. Já entrou na galera e bateu. Gol! Palácio novamente, galera. 2x0. 21 minutos do primeiro tempo. E lá vai o nosso embalo de... Está complicado. Vamos lá, galera. Para ver se a gente consegue resolver esse problema aí. 2 gols no início do primeiro tempo. Chegou o Willian, bateu. A bola passa perto. É complicado. Eu já conheço o time. O time quando começa assim... O time começa a todo bater cabeça. Hernandes já cruzou na área com o Willian. A bola passa ali por cima do travessão do goleirão Randonovic. 45 minutos do primeiro tempo. Lá vem o Willian ali com o servidor travando da IEI. Ela que sempre tem seus problemas. O Willian já vai tentar cortar. Impossível tentar dar algum drible assim. O Willian vai olhar na área. Cruzou para a Koki. Em câmera lenta, meu velho. O Koki vai fazendo a passada do... Não sei. Oh, servidor desgraçado do inferno. E fim de papo, galera. 2x0 para o nosso adversário. Servidor da IEI com a... Como sempre, todo mundo reclama. Não muda. A cada três jogos, dois, vai dar esse problema. Vamos iniciar mais um papo aí. Com Chaves FC Games. Rumo à sexta divisão. E para isso, precisamos conquistar a sétima divisão. E lá vem o nosso adversário ali. Tia Lini. Tia Lini já emendou ali. Já tocou para De Rossi. De Rossi tocou para Guarim. Guarim já fez enfiada de bola para Pilo. Que azaga. Meu Deus, cara. Problema. Olha o problema aí. Segura que três fez. Que é isso? O jogo todo, azaga batendo cabeça, cara. É inacreditável. É demais, cara. Olha para isso. Três a zero, galera. Quarenta e oito minutos do segundo tempo ali. E lá vem o adversário novamente com o Guarim. Já entrou. Ele bateu o De Gea para a defesa. Ah, galera. Não dá nem ânimo. Não dá nem ânimo para poder tentar. Já vem a cabeçada ali com o De Gea. Olha, dá um desânimo desgraçado. De Gea para a reposição. Lá vem novamente o adversário. Que pressão desgraçada. A Pilo já bateu. De Gea novamente. Sobrou para a terra. E terra e tira. Ivanovic já tocou ali para o Willian. O Willian vem ali. O Willian já tocou para Ivanovic. Ivanovic ali. Vamos ver o que é que Ivanovic vai fazer. Já fez enfiada de bola para Hernandes. O Willian bateu o Hernandes. Fela da puta. O time todo jogando errado. E lá vem o adversário. Olha para aí, galera. É inacreditável. Ivanovic já perdeu a bola. Já perdeu. Bateu o De Gea novamente. Eita porra, cara. Ah, vai tomar banho, cara. Bola na área. Sobrou para a De Gea. E 83 minutos do segundo tempo. E o nosso time não consegue fazer nada. E mais uma travada ali do servidor da EA. O Willian. Time todo embaraçoso. Nada, nada, nada. E lá vem ali o Calerron. Com o adversário. O Calerron já fez enfiada de bola para a Ibarbo. É, galera. Se fudendo, né? Se fodeu. Como diz o Boinho velho GTA. Se fodeu. 4x0. 88 minutos do segundo tempo, galera. E vamos tomando goleada. Não tem muito o que fazer. Blind ali. E é pênalti. Penalidade máxima, galera. Pelo menos aí. Vamos ver se a gente consegue um gol de honra. Tia Lina ali. Desceu a porrada aí. No nosso jogador. Vamos que vamos aí com o Chaves FC Games, galerão. 4x0 aí para os ratoeiras, fila da puta. Hernandes para a cobrança. Vamos ver se o Hernandes consegue fazer pelo menos um gol de honra. Partiu o Hernandes. Bateu. É, galerão. Tomamos o Noco. Guaraná Noco. Noco. Tome e fique feliz com o Guaraná Noco. Queiro ali já vem novamente com o Chaves FC Games. Um jogo que vai ficar aí sem comentários depois disso aí, galera. E lá vem o adversário novamente com o Palácio. O Palácio já fez a emenda ali. Tira nossas águas. Os caras já sobrou ali. Tocou para Manduzukit. Manduzukit não apareceu nem nesse jogo aí. Fim de papo, galera. 4x0 para o nosso adversário. Infelizmente, tomamos uma goleada. Parece que o time agora está caindo de produção. Não sei o que é que eu vou fazer aí para a próxima partida, galera. Vamos ver se a gente consegue aí modificar essa situação. Mas, fazer o quê, né? Faz parte do jogo. Perder também faz parte. Se estressar também faz parte. Mas, não deu muito. DG ainda tirou nota 7. Tomando ainda 4 gols. 4x0 para o nosso adversário. Não tem muito o que fazer. É agora erguer a cabeça. 10 chutes do cara lá. 8 finalizações certas. Apenas 4 nós. 2 certas. Estamos aí com 3 vitórias. E 2 empates. 3 vitórias. 1 empate. E 2 derrotas. E vamos ver aí o nosso próximo adversário. Para ver qual é o plantel. É o ITP Foot Club. Com o Arca John West. Vamos ver o plantel do nosso adversário aí. Fizemos algumas mudanças do nosso time. Para ver porque no último jogo. Não sei. Tiramos ali Mandzukit. Entrou Negredo. Permanecemos com a mesma zaga ali. Entrou. Blind. Nosso adversário aí. Que vem com classificação 82. Entrosamento 90. Com o desgraçado do filho do capeta. Dumbia. Hulk. Hernanes. Matuidi. Felipe Melo. Lucas. Felipe Luiz. Davi Luiz ali. Então vamos ver se a gente consegue aí. Trazer mais uma vitória. Que já começou a ficar preocupante. Lá vem o Chaves FC Games ali. Enfiada de bola do Negredo. Negredo bateu. Que defesaça do goleirão. Já a bola sobra para a Blyde. A bola passa. Raspando ali o gol do nosso adversário. O goleirão ali se ligou. Fez uma grande defesa ali. Vamos que vamos com o Chaves FC Games galera. E lá vamos nós. Trinta e dois minutos no primeiro dia. Vem o adversário. O Hulk já cortou. Bateu. Que defesaça de DG. A bola vai sobrando ali para as piliquetas. Já tocou para a Koki. Koki já emendou pela ponta esquerda. Koki já tocou para Oscar. Oscar devolve para Koki. Koki vem na velocidade pela ponta esquerda. Sempre ele na ponta esquerda. Koki já cortou. Vai tentar. Tocou para trás para Negredo. Negredo cortou. Partiu. Bateu Negredo. A bola resbala. Mas sobra para Sirigu com tranquilidade. E a Sirigu já faz a reposição. Já vem ali o Chaves FC Games. Novamente com Negredo. Negredo já fez enfiar. Ele bola para Koki. Koki já tocou para Oscar. Oscar vai tentar fazer. Tira Davi Luiz. Vai galera. Está complicado. Está complicado. E bola no escanteiro. Ele já cobrou Koki. Bola na área. Tira a zaga. A bola sobou para Ivanovich. Ivanovich bateu. Que defesaça de Sirigu. Vamos que vamos com o Chaves FC Games. 45 minutos no primeiro tempo. E fim de papo aqui na primeira etapa. 0 a 0. O placar permanece aí sem alteração. Vamos que vamos com o Chaves FC Games. Rumo à primeira divisão galera. Não está fácil. Começamos bem. Nos três primeiros jogos. Mas parece que o time aí deu uma... Deu um stop. Deu um apane. Duas finalizações do nosso adversário. Uma correta. Duas finalizações nossas. E nenhuma correta. Vamos que vamos aí. Para o segundo tempo. Lá vem o Chaves FC Games ali. Já erra o toque. Tocou Matuidi para Hulk. Hulk já tabelou com dúbia. Dúbia sobrou. O que é isso DG? Vai na bola meu filho. Vai na bola. Não tem como cara. Faz que vai. Não vai. Não vai. Vai e toma no cu cara. Vai te fuder mano. 1 a 0 aí para o nosso adversário galera. 61 minutos no segundo tempo. Que enfiado de bola para a Koki. Koki vai cortar. Tchuto. Sirigu para a defesa. Sirigu. Tem que pegar a bola. Enfiar no Tobas e ir embora. Porque já defendeu demais já. Bola na área lá. E sobra a bola novamente para o infeliz do Sirigu. 1 a 0 aí para o nosso adversário. Lá vem o Chaves FC Games novamente com Koki. Enfiado de bola para o Willian. O Willian já está na ponta direita ali. Já cortou dois. Vem o Willian. Vamos ver o que é que ele vai fazer. O Willian bateu. Oh Willian. Oh meu Deus do céu. A bola vai sobrar novamente ali. Sobrou para o Willian. Gol. E lá vem o adversário novamente ali com o Hulk. Hulk vai ciscando. 88 minutos do segundo tempo. Já tocou para Matuidi. Matuidi vai tentar bater DG. Para a defesa. E o Willian está ali dentro da área. Parecendo uma velha. Toda desgraçada. Fala da puta. E o servidor da IEI novamente dando aquelas boas velhas travadas da IEI. Lá vem ali o adversário com o Hulk. Sobrou a bola para o Lucas. Hulk novamente tira a zaga. Vlade devolve ali para Koki. Koki já faz enfiada de bola para Oscar. Oscar já toca para Manduzukit. Manduzukit vai tabelar com o Hernandes. Hernandes. Vamos ver o que o Hernandes vai fazer aqui. Enfiada de bola para o Willian. Não dá certo. A bola sobra para Felipe Melo. A bola sobra para Manduzukit. Fim de papo, galera. 1 a 0 para o nosso adversário. Mais uma derrota. Preocupante aí agora. Para o nosso andamento nessa sétima divisão. Uma divisão que parecia estar na mão o título. Com o embalo que a gente começou. E parece que agora começa a ficar preocupante. Galera, agradeço aí mais uma oportunidade de passar um conteúdo para vocês. Não esquece de deixar aquele bom e velho like. E um grande abraço aí da mascada do Camigol, dos Illuminatis. Fica aí com toda a galera. Valeu. Tchau, tchau.